Pessoal, eu quero trazer a notícia para você hoje 27 de setembro de 2023 são exatamente 8 horas e 35 minutos e a notícia é sobre a economia do nosso Brasil o país não cresce, está estagnado, o desemprego está em alta o déficit do Brasil já chegou a casa dos 14 bilhões isso mesmo pessoal, o Brasil não para de cair por isso a taxa de juros está alta para quem não sabe o que é déficit é justamente quando o governo gasta mais do que arrecada esse é um dos problemas que está acontecendo no nosso Brasil o pior de tudo é tentar colocar para baixo do tapete o problema que é real nós estamos agora em seis meses do atual governo e até agora o Brasil não consegue engrenar Lula já vem perdendo a credibilidade e vocês percebem que a sua irritação não é só por causa de uma suposta dor de quadril o problema é justamente ele não conseguir fazer com que esse Brasil que ele desenhou e vendeu na campanha seja hoje a realidade para os brasileiros porque no fim das contas quem paga? quem paga é sempre os trabalhadores e aqueles desassistidos pelo governo são esses que pagam a conta porque os que tem dinheiro de condições financeiras eles vivem, vivem porque já tem uma condição estável mas aqueles que não vão ficar dependendo do que? do Bolsa Família? do Auxílio Gás? como vai sustentar a sua família? como vai sustentar? qual é o futuro desses que apostaram todas as suas fichas em um desgoverno que aí está? e o pior é ver alguém ou alguns alienados tentando defender o indefensável não dá para nós aqui soltarmos purpurinho nem soltar fogos para elogiarmos esse governo porque esse governo é um desastre desde que iniciou o sexto dia